Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Grisada hoje foi vazado dos desafios da semana 7 do passe de batalha. Lembrando que a semana 7 completa aí os desafios daquela paradinha do filmaço, né? Então fiquem ligados para esses desafios que serão lançados na quinta-feira, ok? E bom, o primeiro desafio é para você causar dano com picaretas a oponentes. Você tem que causar 250 de dano. Completando esse desafio você ganha 5 estrelinhas de categoria. O segundo é para você vasculhar baús lá nas bobinas traiçoeiras. Você tem que abrir 7 baús, assim você ganha 5 estrelinhas de categoria também. O terceiro desafio é para você consumir itens comestíveis. 20 itens comestíveis. No caso podem ser cogumelos, maçãs e também pedras pulo. E o último desafio que você ganha 5 estrelinhas de categoria é para você marcar um gol em diferentes pits. No caso pits ali a tradução eu fui ver e tipo não tem uma tradução meio que se encaixa nessa frase. Ou pode ser em diferentes campos de futebol no caso, ou pode ser em diferentes goleiras. 3 no caso, né? E eu não consegui lembrar agora onde tem 3 campos de futebol no mapa. Eu só lembro daquele que fica perto aí de Torres Tortas e lá no Parque Agradável. O outro eu não estou lembrando. Por isso que eu creio que seja marcar gols em diferentes goleiras, né? Mas enfim, vamos esperar até quinta-feira para esse desafio ser lançado e ver a tradução corretinha, ok? E quando eles forem lançados eu estarei fazendo um vídeo dando dicas aqui como resolvê-los, certo? E bom, vindo aqui para os desafios que você ganha 10 estrelinhas de categoria. Ou seja, uma categoria para cada desafio aqui. O primeiro deles é para você seguir o mapa do tesouro encontrado em... Aí não tem essa região, tá ligado? É uma região desconhecida ainda. Porém não importa muito, já que o mapa do tesouro seria somente lançado na quinta-feira. E a recompensa também. Então a região realmente não importa. E o penúltimo desafio da semana 7 é para você eliminar oponentes com rife de assalto. Cinco oponentes. E o último desafio é para você eliminar oponentes nas minas matreiras. Três oponentes lá nas minas. Assim você ganha uma categoria e fica felizão, mano. Enfim, esses foram os desafios vazados aí da semana 7. Lembrando que nem sempre os que são vazados estão corretos. Mas geralmente estão, ok? Então é isso, mano. Já fiquem ligados aí para essa semana de desafios. Porque essa semana completa o desafio lá do Filmaça. Então eu só quero ver o que vai acontecer com aquela skin misteriosa, ok? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like que não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui. E eu fui.